Oi gente, sou a Grion e hoje eu estou aqui com a... Leila A gente tá aqui, ó Tô empolgada, gente Hoje a gente vai ser ó, ó Um pouco polêmico Então, hoje a gente vai gravar o PPP Eu gravei o PPP com a minha mãe Que já participou com os meninos Então hoje eu trouxe uma menina pra gravar o PPP comigo É isso gente, sigam a gente no Insta Vai tá aqui Sim Vamos lá Lucas Berti, Bruno Berti e Caio Castro Você começa Pego Caio Castro Passo Bruno e penso no Lucas Eu pego Caio Eu passo Bruno E penso no Lucas Tá bom, né? Tá, o Kevlin, o Igor E o Gledson Para, Giovana Tá Eu Passo Kelvin, eu penso no Gledson e eu pego o Igor Eu Eu passo o Igor, eu penso no Kelvin e eu pego o Gledson Que bom Vini CDG, Scott e João Ferreira Fale o primeiro Eu Pego o João, eu penso no Vini e eu passo o Scott Você pega o João? Eu não Eu penso no João, eu passo o Vini e eu pego o Scott Davi, Lucas e Roandre 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 O que tá com os meninos? Ah Os cabelos rosa Rosa? Não é roxo? Agora tá rosa já Ah, mas tava roxo Eu passo o Lucas, eu penso no Davi e eu pego o Roandre Tá, eu pego o Roandre, eu passo o Davi e eu penso no Lucas É Lucas? No Lucas Edgar, Caio e Igor Eu pego o Caio, eu penso no Edgar e eu passo o Igor Olha, eu passo o Igor, eu penso no Caio e eu pego o Edgar Oi, tudo bom? Não quero nem falar direito com ele, mas é isso Não tem problema Davila, Bernardo, Flores e Álvaro Flores Eu pego o Álvaro, eu penso no Bernardo e eu passo o Davila Eu pego o Bernardo, eu penso no Davila e eu passo o Álvaro Os dois são gêmeos, um você pega e eu não tem um aqui Não, os dois são gêmeos Ah tá Tá, então vai Vilela, o Gasparini Vini Brito Eu pego o Vilela, penso no Gasparini e passo o Brito Eu... é uma coisa Eu pego o... eu esqueci o nome dos meninos, mas enfim, é isso mesmo Brás, o Bilas e o Bielzinho Eu esqueci o que eu vou te mostrar Calma, eu... eu passo o Brás porque ele namora Eu penso no... eu penso no Bilas e eu pego esse menino que esquece o nome Eu me peguei Eu pensei que eu não ia passar o Brás Não, ele não namora, o Brás não namora no vídeo No vídeo No vídeo No vídeo eu pego o Brás, eu penso no Bielzinho e eu passo o Bilas Vai ter polêmica Quem amou? Deixa eu andar Becari Pacheco E aí, Luiz? Eu passo o Luiz Passo o Luiz Eu pego o Pacheco e eu penso no Becari E vai? Bom dia! Eu pego... eu faço o contrário dela Eu pego o Becari e eu penso no Cauê O Pepe, esse Pedro Esse Pedro e o Alencar, conhece? Tá Eu passo o Matheus, eu penso no Alencar e eu pego o Pepe Eu passo o Pepe, eu pego esse menino que você falou Alencar? É, e eu penso no Alencar Gente, foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com a Leila Se vocês quiserem que eu trague mais vídeos com ela, é só deixar aqui nos comentários No nosso alvo do Instagram, vamos estar passando aqui Se você gostou, curtem muito, curtam, curtam E se inscrevam no canal É isso